Estamos de volta, de volta com o TV com Esportes, num oferecimento de Zita, construir bem é nossa arte. Ele realmente decidiu parar, algo que veio à tona em março deste ano. Meia Fernandes, ídolo da torcida alvinegra, está em Florianópolis, depois de passagem rápida pelo futebol paulista. É ele que estrela o nosso quadro Papo de Bola, nessa sexta. A reportagem é de Alessandra Flores. Mais um Papo de Bola e hoje a gente vai conversar com um grande ídolo alvinegro, maior goleador da história do Figueirense, com 108 gols, foram 13 anos jogando no clube, 403 jogos pelo Figueirense. Hoje ele não está jogando no Figueirense, mas é claro que a história permanece, o carinho da torcida. E é claro que a gente está falando do Fernandes, né Fernandes? Obrigada por aceitar esse convite, é uma honra estar conversando aqui com você. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês, de estar conversando com a torcida. E realmente a história é que não falta, né? 13 anos e a gente espera aí nesse papo, né? De tomar uma voltinha para Florianópolis, para estar relembrando, né? Das histórias, histórias boas, algumas histórias que, poxa, podia ser boas, mas não foram, mas realmente vai ser um papo bacana e espero que todo mundo goste. Legal, então vamos dar essa volta, Fernandes. Tu dirige? Pode ser? A resposta é minha. A resposta é tua, vamos lá. Tá certo, vamos lá dar uma volta. Legal, partiu. Tu nasceu em Itaporanga, São Paulo, não é isso? Foi, foi em São Paulo. Como é que começou a família? Na verdade, eu nem conheço a cidade onde eu nasci, que com três meses de idade minha família se mudou para Dracena. Disputei até o final de 97 esse campeonato de junho. Em 98, eu me profissionalizei, joguei a segunda divisão em São Paulo, pelo Corinthians Presidente Prudente. E em junho de 98, eu estava no Santos. E aí, em 1999, veio aqui para o Figueirense. Como é que foi essa vinda para cá? Na época, eu não comecei o Figueirense. Eu comecei lá em São Paulo, se falava muito do Ficium. E a gente conseguiu o título em cima do maior rival. E isso, assim, me credenciou a ganhar uma chance maior dentro do clube. Em 2001, o Figueirense conseguiu acesso, né, em cima do Caxias. E aquele jogo que a torcida invadiu, foi um momento especial para você? Teve esse acesso para a Série A, realmente, foi um sonho realizado. Porque no outro ano, eu ia jogar com os grandes clubes do Brasil. Realmente, ia mostrar o Figueirense para o Brasil todo. Em 2007, outro momento importante do Figueirense, né? A Copa do Brasil nunca chegou tão longe. Disputou a final contra o Fluminense. Como é que foi esse momento aí para você? Era um sonho, né, ser campeão daquela Copa do Brasil, por tudo que o Figueirense cresceu. E, realmente, todos queriam, né, o título da Copa do Brasil para jogar uma Libertadores. E, realmente, foi uma pena a gente não ter conseguido. Foi em 2008 que uma lesão grave no adutor o tirou dos campos por mais de um ano. Algumas lesões que, realmente, atrapalhou muito na carreira. Essa lesão no adutor realmente me deixou num momento que eu não sabia se eu ia continuar a jogar futebol. Depois dessa cirurgia, depois de 13 meses, eu vou até jogar futebol. Então, renascimento. Conseguiu atingir aí o posto de maior artilheiro do clube com 95 gols. Os gols foram acontecendo e, quando eu cheguei com 90 gols, aí eu vi que, realmente, era possível. Consegui fazer o centésimo gol também, que, poxa, foi o nosso primeiro homem, né. Eu consegui fazer 100 gols por um clube com o Figueirense. Uma história maravilhosa e rica demais. O que você sente, Fernandes, quando você passa ali pelo estádio Orlando Scarpelli? Eu me emociono, porque começo a lembrar de tudo o que aconteceu e passou tão rápido, né. Então, é sempre emocionante e é difícil segurar. Eu até tento, mas, realmente, é uma vontade de segurar e falar o Figueirense. É especial, é uma coisa muito forte, assim, é amor mesmo. Não tem como deixar de falar da sua saída, né, no ano passado. Eu encerro a minha carreira no Figueirense. Comecei a visualizar, comecei a sonhar, realmente, como seria essa despedida, o jogo. Hoje, eu não entendo o porquê, mas acredito que, lá na frente, eu vou entender os motivos. O que ficou faltando, realmente, para a minha vida profissional, principalmente, por tudo que eu vivi no Figueirense, esse momento. Chegamos aqui, então, no estádio Orlando Scarpelli, que foi a sua segunda casa, né, Firmão? É verdade. Você está dando uma olhadinha no troféu para explicar ali qual foi o mais emocionante para você, que fez parte desse estado? Vamos sim, vamos sim, vamos dar uma olhada lá. Olha, aqui, esse aqui foi bastante, sem tédio no jogo. Ai, ó. É diferente jogar com o amor que você sentia pelo Figueirense, do que jogar ali profissionalmente, né, pelo Red Bull, e até por isso que você está parando agora. Tem vários fatores, né, questão família, essa questão que a gente está conversando, realmente, da paixão, do amor, de realmente vestir a camisa. Infelizmente, com essa administração, realmente, é muito difícil. Não vou mentir, não vou ser hipócrita em dizer que, ah, eu vou voltar com essa administração, não vou, por tudo que aconteceu. Quem sabe, um dia, não sei quando, possa acontecer de eu realmente estar voltando para o Figueirense, ajudando o clube em uma nova função. Valeu a pena. Tudo que aconteceu na minha vida, realmente, é, estou extremamente feliz, extremamente realizado. Fernandes, então a gente vai ficando por aqui com o Papo de Bola, queria te desejar toda a sorte do mundo nessa nova fase da carreira, e te deixar minha admiração de todos os torcedores, todas as pessoas que gostam de futebol, que gostam do Figueirense, com certeza, tem esse carinho aí para sempre, para ficar na história, né? Obrigado, Alessandro, obrigado a vocês do TV Com. No momento de coração, agradeço, obrigado, valeu. E, ó, a gente deixa a sua segunda casa, então eu vou tirar uma caramba para a sua primeira casa, para você agora recorrer. Tá aí, grande bate-papo com o Fernandes, bate-papo sincero, como ele, né, como sempre foi. É mais que um jogador de futebol, né, Rodrigo, é um outro nível, é uma pena de ter sido tratado dessa forma, que foi pela atual gestão do Figueirense. O Fernandes merecia encerrar a carreira no Figueirense, merecia não, merece, porque ele não encerrou a carreira, né, talvez até isso aconteça, né, mas a gente vai saber. Mas sabe que eu estava conversando com a Leca, depois que ela gravou a matéria com o Fernandes. É muito curioso, que deixou o Alessandro dirigindo e tal, mas não tem. Para voltar para casa, né. Então, a Leca me disse, me disse assim, no meio do bate-papo, porque essa volta aí deu, essa gravação deu 38 minutos, 38 minutos, que a gente teve que editar, obviamente, para 6 minutos e meio, como foi a edição. Mas ela disse o seguinte, ele falou assim, olha, eu estava jogando lá no Red Bull, mas não tem a mesma sensação, não tem o mesmo gosto, que eu aprendi a jogar, porque a carreira do Fernandes foi dentro do Figueirense. Eu aprendi a jogar tendo carinho, tendo a paixão pelo clube e tal, e estava sendo o extremo do profissional lá no Red Bull. Até porque é um time sem casa, né. E aí, isso aí, não casou com a personalidade do Fernandes para aquilo que ele construiu na carreira dele, por isso que ele se emociona quando passa no escarpé, ele visualiza, lembra dos momentos e tal. E eu recebi duas mensagens aqui, rapidamente, enquanto a reportagem passava. Uma de um torcedor, do Jorge, que está sempre conversando comigo, ele falou assim, o gol mais bonito dele foi contra o Bahia, na Série A. Foi recente, né, esse gol contra o Bahia, um gol que o Fernandes chutou, na intermediária pela direita, ela fez uma trajetória diferente, né, subiu e desceu e caiu no ângulo. Um golaço, realmente, esse contra o Bahia. E a outra mensagem foi de um profissional, que trabalhou com o Fernandes, do Rafael Lima, que hoje está na Chapecoense, e diz assim, Fernandes, um dos caras com mais qualidade técnica e com mais caráter que eu conheci na bola, meu ídolo e de muitos garotos da minha época. Legal, legal essas mensagens, dão um pouquinho da dimensão do Fernandes, né. Não é só um jogador de futebol, por isso merecia um tratamento diferenciado. Ô, Rodrigo, imagina o que é você se dedicar a um clube, como foi o caso do Fernandes, de 11 para 12 anos, ter inúmeras conquistas, respeito ao torcedor e tudo mais. Aí chega uma pessoa que não tem identificação nenhuma com o clube, vai conversar sobre o seu contrato e diz assim, só vou renovar com você por causa da torcida, que se dependesse de mim, você estava fora. Pô, isso é um tapa na cara do cara. É complicado, Renato. É a mesma pessoa que um dia chegou no Figueirense, numa reunião e tal, e falou, quem é Fernandes, hein? Quem é o Wilson? Quem é o quê? Quem é Fernandes? Quem é o Wilson? Conhecia futebol, né? Diz que conhece, né? Diz que conhece. A gente está vendo aí pelas contratações.